Oi gente, oi. Então eu vou mostrar pra vocês aqui a casa de verão. Vamos fazer um tour pela casa de verão. Até o Peter veio, né? Tá lá. Cadê ele? Tem uma casa super linda. Esse estilo muito lindo. Cadê o Peter? Tá aí? Então vamos entrar na casa de verão. De verão, vamos! Vamos! Então gente, olha, a gente já vem na cozinha. Uma cozinha muito linda que faz gelo. Tem máquina de gelo. Olha essa máquina de gelo, gente! Acabei de tirar a geladeira. Mas já tem. Tá vendo o gelo? Tem o gelo, gente. O Antônio vai pegar isso. Mostra aqui pra câmera, Antônio, o gelo. Mostra. Ih, tá chupando o Peter. Ai, esse é o Antônio. Agora deixa, deixa isso. Pode. Também tô procurando. Ao renteira. Pra gente comer. Muito boa essa bancaada aqui, ó. A gente faz a comida diretamente da sala de jantar com essa vista. Com essa vista aqui, ó. e aqui a sala de estar esse sofá muito grande esse sofazão muita bagulha e aqui a vista para a piscina muito boa a piscina maravilhosa, que dá de encontrar aí aqui tem uma sauna ali é a sauna e ali o mar hoje ele está calmo tem essa vistona olha essa vista vem aqui no meu quarto esse aqui foi meu quarto gente minha cama tem uma doutora de cabal e o meu quarto esse é o quarto não sei se é suiçom tem aqui um armário vai entrar isso aqui banheirinho banheiro aqui gente vai pendurar que visual irado desce por aqui então olha aí entra a sereia olha a sereia vai botar o bebê na boia olha que bonitinha aqui essa na boia olha que lindo olha que linda olha que coisa linda a mamãe com seu bebê na na boia olha na dona igual a sereia olha olha daquela madona que eu vou daqui da no mar vai embora a sereia vai embora a sereia a sereia vai embora a sereia vai embora veja a sereia Olha a piscina a Pelleira a piscina vai Pelleira vai Pelleira embora aqui a Pelleira aqui outro ano agora Pelleira vai Pelleira e vai Pelleira ele fica o fim dela e vai Xander vai Xander olha como está legal da sala olha como está legal da sala da outra praia a sala a sala aí sai da sala e sai da sala e pega o x Winter só no escatas foi doido E aí, deixa eu ver que eu estou aqui, maravilha, uuuh, ai, muito bom, muito lindo, olha, olha. Uh, pessoal pescando, maravilha de lugar, hein, vale a pena conhecer o Rio de Janeiro, vem conhecer a cidade maravilhosa, seus encantos, aqui é bom demais, ó, piscina e aqui a sauna, uma sauninha aqui dentro, será que eu vou, será que não vou, está muito calor, não dá para ir na sauna não, vamos para a próxima, e aqui no inverno. Olha quem está aqui, Peter, Peter quer mergulhar nessa praia aqui embaixo, o mar, né, quebra-mar aqui, ó, muito perigoso, meu Deus, que milire, vocês viram a tartaruga marinha? É, tem tartaruga marinha aqui, ó, é Fernando de Noronha, mas tem tartaruga marinha aqui, ó, aqui nós temos a parte do gramado, do jardim, muito lindo, ali do lado da piscina, da sauna, da churrasqueira, e aqui na piscina, e aqui na piscina, e aqui na piscina, e aqui na piscina, o mar, pescar, aqui essa imensidão dessa mação, Mascadinha para a gente pescar, marinha, prazer e admirar, tudo isso, muito lindo, vale a pena. Contato com a natureza, muito lindo. A espécie da tartaruga. Lindas, são lindas tartarugas. Uma que grandona aqui embaixo. E aqui, olha. Depaixo d'água, gente. Vamos ver se ela vem. Tartaruga! 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 Poxa, essa não vem, essa é enorme. Olha o céu Uma folha qualquer Desenho uma linda Olha essa música, gente Está aqui, está aqui Está dando para enxergar Tartaruga, vem tartaruga Apareça, meu amor A gente vai descendo aqui do lado da casa Desce isso aqui tudo Chega nessa parte aqui De quartos aqui embaixo Está um alusão enorme Para trazer a galera toda Para vir aqui fazer um churrasco Fazer uma Festona aqui Olha essa mesa Como é que ela é grande Cabe todo mundo Aqui também Tem um fogãozinho Tem Uma mini cozinha Bancada A pia Fazer só a festa aqui nesse lugar aqui Tão espaçoso, tão grande De cara para a piscina De cara para o mar Muito lindo Aqui os quartos Com banheirinho Tudo lindo Móveis rústicos Móveis rústicos Uma cadeirinha de balanço Aqui, ó Ai, caí Ali a gente vê Mais uma cozinha No mar A piscina com a galera Na piscina Todo mundo aproveitando Fazer muitas Muitas coisas aqui Muitas festas Muito lindo Vem conhecer, gente Junta um dinheiro aí E vem Tchau Tchau, gente Tchau Com essa linda paisagem Tchau